Música Atleta do caralho, meu palco é pra periquinho Roça no oitão, roça no fuzil Roça no oitão, roça no fuzil Vai senta pra traficante Vai senta pra traficante Roça no oitão, roça no oitão Roça no oitão, roça no oitão Vai senta pra traficante Roça no oitão, roça no oitão Roça no oitão, roça no oitão Vai senta pra traficante Roça no oitão O JSMix, som do brabo tu já tá ligado, né? Que coisa é muito diferente E a Coringa dos Fluxo? E a Coringa dos Fluxo? Roça no periquinho De traficante Pada, peça-se só com cebada Dá uma atleta do caralho Meu palco é pra periquinho Roça no oitão 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 Vai senta pra traficante Vai senta pra traficante Roça no oitão Roça no oitão Roça no oitão Roça no oitão Vai senta pra traficante Roça no oitão Roça no oitão Roça no oitão Roça no oitão Vai senta pra traficante Roça no oitão Legenda por Sônia Ruberti